Salve pessoal, começando mais uma live aí no Portal do Japão, hoje tá a família inteira, a esposa também, e vamos pra mais essa caminhada aí, tamo junto. Subimos, tá eu, madrecita, vamos girar tudo ali ainda pessoal, tamo junto. Gostou do passeio mãe? Gostou, tá delícia, muito bom, muito aproveitado, assim, se tivesse a condição de ir lá no pãozinho, olá, tudo bem, mas hoje nós viemos... Deixar pra próxima, né? Pra conhecer mesmo, né, saber... O sol tá bonito, né pessoal? Quando tá cheio de neve, pé de neve, de nuvem, é bonito não? É, quando aqui é verde, é bonito mesmo. Bonito, bom de fundo pessoal. Bora comer? Cara, caso você usar esse... Visão tá toque pessoal. É, Sardinha conseguiu ficar bonito aí. É, mãe, cadê a Cláudia? Sua mãe tá dando a volta aí. É. Tá dando os valés, tudo que esquece. Tá dando os valés. Então é isso, né pessoal, terminamos o passeio em família. O coroinha tá seguindo nós aí atrás. Tava show de bola. Agora a gente vai... Vai embora. Hoje não deu pra gravar muita coisa também, porque... Tá ventando muito e... Provavelmente a gente vai voltar no passeio de novo, né? Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou gravar agora a visão do Monte Fuji aqui também na... Na montanha, né? Pelo carro. E é nóis. Então a visão da montanha é assim, ó. Que top, né pessoal? E é isso. Chegamos aqui embaixo. Top é a visão do Monte Fuji, né pessoal? O mar também. A gente não gravou a subida porque tava muito, muito, muito mesmo o cheiro, né pessoal? Subiu no horário de pico. Vou tá colocando o final, pessoal. Que a gente gravou lá em cima. Depois daqui, né? É nóis, tamo junto. Se inscreve no canal, quem não for inscrito, compartilha. E é isso pessoal. Eu vou finalizando o vídeo aqui, pessoal. Arigato. Então vou finalizando o vídeo aqui, pessoal. Dê um rolezinho aí no Nihon Daira. E é nóis. Valeu! Tchau. 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 Obrigado.